Salve galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Taino do portal arquipelagulhabela.com.br e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma das atividades mais incríveis que tem de se fazer por aqui afinal somos a ilha que mais tem cachoeira no Brasil consegue imaginar já que atividade que é essa? mas antes da gente começar, por favor, deixa seu like, ativa o sininho aí, se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente a continuar com o trabalho E aí, quem já sabe que atividade que vamos fazer hoje? quem falou aqua trek acertou o aqua trek basicamente é a exploração contínua do curso de um rio ou cachoeira através de uma caminhada feita grande parte do caminho por dentro da água para essa atividade ser praticada com segurança é necessário estar equipado com capacete, calçado correto e roupa de neoprêmio para evitar a hipotermia, pois ficamos quase sempre dentro da água gelada e como meu parceiro nessa atividade, eu tive a honra e privilégio de ter comigo ninguém menos que Márcio Bortoluz consagrado expedicionário e pioneiro no fotojornalismo de aventura, natureza e cultura regional desde 1995 um cara que particularmente sempre me inspirou e eu sou mega fã devido ao sério momento de pandemia que estamos vivendo no último ano para gravar esse vídeo tomamos todos os cuidados necessários desde as reuniões de planejamento que foram feitas online até o transporte até a entrada da cachoeira feita cada um no seu próprio carro durante a trilha sempre mantínhamos pelo menos 5 metros de distância um do outro e foram raros os momentos que nos aproximamos Márcio Bortoluz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nós estamos vendo Neste rolezinho de aquatrack Olha esse lugar Coisa maravilhosa Foi amado? Olha isso galera Olha isso Música Há muitos quilômetros cachoeira acima, encontramos uma enorme caverna, totalmente escura e repleta de morcegos e aranhas, por onde as águas corriam por dentro do salão, formando um incrível cenário para os apaixonados para esse tipo de atividade. Era realmente um verdadeiro parque de diversões em meio à Mata Atlântica. Música 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 Chega aí, vem ver esse lugar. Música Música Tá bom, viu? Não, mas é leve, ó Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.